Fala galera, bem-vindos ao canal. Fica aqui que o vídeo vai ser massa. Eu sou o Lu Carlos, bem-vindos ao canal. Você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, comente, beleza? Então o vídeo é um vídeo muito especial, que eu quero dividir com vocês as minhas experiências primárias na música. Eu quero contar um pouco sobre como foi que surgiram os sons na minha vida. Então eu vou dar exemplos aqui de pedais, né? Exemplos de nomes, o porquê e tudo mais. Então gente, a minha primeira influência veio do meu pai, né? Eu era criança, mesmo antes de começar a tocar algum instrumento, eu via ele tocando bateria. E essa foi a minha primeira influência de sangue, digamos assim. E isso despertou o interesse de aprender e seguir nessa profissão tão linda, que é música, é uma arte, né? Então hoje eu vivo de música graças ao meu pai e essa vontade de realização. Vou começar aqui, galera, lá nos anos 80, né? Você que é dos anos 80, você vai entender o que eu tô falando, né? Como surgiram os sons na minha vida, né? Como foi que eu consegui chegar nesse final de ter a guitarra extrato como uma influência do meu som, né? Então, vem só da guitarra, né? Qual é o timbre, qual é o som também que te fez conseguir caminhar com base nesse som, com base nessa influência, certo? Então, todos nós temos uma influência diferente, né? Muitos é isso, outros é aquilo, né? Eu sou isso que eu vou falar pra vocês agora. Então, galera, a influência da guitarra veio através dos amigos, por exemplo, né? Mas da música em si, né? É bem de antes, né? É bem de criancinha mesmo. Por exemplo, eu quero mostrar pra vocês o meu parceiro de banda, né? Que me influenciou a tocar guitarra e o meu professor também, né? Em breve eu quero fazer esse vídeo conversando com ele aqui pra vocês, certo? Então, galera, pra quem é dos anos 80 sabe, né? Os anos 80 foi revelador, né? A influência marcante dos sons nos anos 80 foi uma coisa de louco, porque foi de lá pra cá que o negócio funcionou. Pra quem não sabe, nos anos 80, a partir dos anos 80 que eu digo, né? Foi a década que eu nasci, né? Eu era criancinha e eu via muito essa influência marcante dos sons nas rádios, né? Das bandas, dos artistas. Naquela época a gente tinha a música norte-americana como um mantra, assim, né? Todo mundo queria fazer dos anos 80 pra baixo. Tanto que artistas, por exemplo, o Fábio Júnior, o saudoso Jessé, eu posso falar aqui do Christian Ralf, eu posso falar aqui pra vocês que esses e tantos outros que a gente conhece hoje, na época, tinham nomes, né, dos anos 80 pra baixo, né? Assim, até muito mais antigo, tinham nomes norte-americanos, né? Nomes diferentes, né? Por exemplo, o Fábio Júnior tinha um dos nomes de Mark Davis, né? Não sei se você já ouviu falar. Por exemplo, o saudoso Jessé tinha o nome de John Martin, acho que era John Martin, é, John Martins. E o Don Elliot, né? O Don Elliot, pra quem não sabe, era o Ralf, da dupla Christian Ralf, que vinha assim depois com o irmão dele. Então, esses e outros, inclusive cantores também, né? Tinha esse lance de músicas, cantar músicas em inglês, né? E ter essa influência dos Estados Unidos, né? Digamos assim. E naquela época também, como a gente entende muito, assim, de música, né? Naquela época também, as bandas brasileiras, né? Eram mais focadas no pop, no cap, no rock. E tanto que as novelas tinham versões dos discos nacionais e internacionais, né? Como os cantores internacionais de todos os Estados Unidos, como de outros países, né? Então, isso foi muito marcante na minha vida, né? Que, a partir disso, eu comecei a escutar os sons, comecei a querer definir os sons, né? Saber o que era, né? E isso é muito importante pra gente. Então, esse foi o meu primeiro contato com a música, assim, né? Antes mesmo de tocar um instrumento, né? Já passando pra guitarra, lá no final dos anos 90, né? Eu tinha muitas influências do rock, do hard, do metal, do country, né? De artistas que eu vi naquela época, de bandas nacionais, né? Bandas internacionais. Então, aquilo veio ficando na minha cabeça, né? E isso fez com que eu tivesse três sons na minha cabeça, né? E esses três sons, eu vou mostrar aqui pra vocês agora, são os sons que eu aprendi, né? Coloquei na minha cabeça, que hoje são influências na minha vida. E que, sem esses sons, eu não toco, né? Por exemplo, faz parte de mim, né? Já não basta a Stratocaster, né? A guitarra Stratus já ser o meu som, né? Mas não se trata só de um guitarra, né? Tem amplificador, tem modulação, tem vários outros elementos que constituem o som. Então, isso é muito importante. O primeiro pedal que eu quero mostrar pra vocês é um distortion, né? É um drive que foi o primeiro som que eu comecei a me familiarizar, né? Que comecei a querer, né? Ter interesse de ter, né? Então, acredito que todo guitarrista, né? Tem isso, isso é coisa em comum. De ter o drive, a distorção como um alvo, né? Ali, quer atingir o alvo, quer ter aquilo pra você, né? Então, o primeiro pedal é esse, galera. Não é um pedal só de distorção, certo? É um pedal de simulação de amplificador, né? Eu não tenho aqui um amplificador, como eu gostaria de ter, três amplificadores, né? Um Fender, um Marshall e um Laser Bug, né? E eu não tenho, né? Mas eu tenho aqui esse pedal, o AS1 da GIG, que ele representa muito bem o som que eu quero que vocês saibam, o som distorcido e também que ele tem essa oportunidade de boost. Então, esse é um pedal que eu posso fazer uma GIG de rock só com ele, né? Só com ele eu posso fazer uma GIG de rock. Esse é um pedal muito versátil, né? Você tem um controle independente do drive, certo? E você também tem três chaves que possibilitam você mudar uma simulação pra outra, que são três simulações, né? Gente, agora eu tenho um som, né? Que foi o segundo som, junto com o primeiro, ali, que influenciou muito na minha vida, né? Que é um chorus, né? Eu tenho esse pedal aqui do Tajino, handmade, né? E ele é um chorus muito bom, tem uma vibe nele aqui e tal, dá pra fazer altos sons psicodélicos, né? Mas é o som do chorus que foi marcante na minha vida e que hoje é um pedal essencial na minha GIG, né? Por exemplo, já tenho um drive e tenho um chorus que faz parte de muitos, mas muitos estilos musicais fluentes, né? Então, do chorus eu posso fazer uma base, eu posso me misturar com a distorção pra dar mais o som característico dos anos 80, né? Eu posso colocar ele atrás, na frente do drive, pra deixar com mais efeitos, né? Então, esse é um pedal também que é muito comum entre os guitarristas, né? Se você não tiver um pedal desse no seu 7 ou então uma simulação, você não é guitarrista, beleza? Bom, galera, agora o próximo e último efeito, né? Que são três efeitos, três sons na minha vida, né? Que eu tive aí como influência marcante, né? E que com esses três sons eu consigo fazer qualquer GIG, qualquer show, qualquer estilo musical, certo? E é o delay, certo? Eu sou muito fã de delay, eu acredito que o delay, ele causa um impacto 100% no solo, né? Na expressão, ok? Então, acredito que seja também um som que é comum, né? Todos os guitarristas já têm aquilo na mente, né? Acredito também em estilo, né? Não vou aqui generalizar, mas que também, assim como eu, tem muitos músicos, muitos guitarristas que têm o delay como um elemento fundamental no 7 pra tocar. Então, temos aqui a guitarra extrata, que é o início do meu som, né? E os três pedais com que eu faço qualquer GIG, qualquer show, né? Que eu preciso mesmo, realmente, desses pedais, certo? E agora eu vou fazer um som, vou mostrar aqui na ordem pra vocês, beleza? Primeiro eu vou plugar a guitarra no drive, beleza? Depois eu plugo o drive no chorus e por último eu plugo o delay no final da cadeia pra ir pro amplificador, né? Eu vou utilizar aqui o meu velho amplificador de guerra, é isso? E vai ser no power, mesmo no input do âmbito, beleza? Bom, galera, o primeiro som, né, que tá na minha mente, que faz parte do meu C, né? É o próprio som da extrato, né? Então, esse é o som principal, né? Eu tô usando aqui a guitarra direto no amp, e o primeiro pedal, né, que eu tenho aqui, e é um distorcio, né? Eu vou falar assim, distorção, né? Porque é o melhor pra gente entender, né? Muita gente não entende, então... Então, ele é um som, né, muito comum, né? Que você pode fazer solo. Então, tanto pra base, quanto pra solo, né, o drive, a distorção é indispensável. O próximo som, né, que tá depois do drive, é o chorus. Posso misturar aqui os captadores, né? Então, muito bacana, né? O chorus, ele dá assim um ar diferente, né? Abre o som, deixa o som mais lindo. Então, agora é o delay. Vou deixar o chorus, né? Abre o som, deixa o som, deixa o som, deixa o som. Abre o som, deixa o som, deixa o som, deixa o som. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.